Chegando aqui na Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, combinado, não sai caro, né? Jack Tionha, Sim, Mucurim, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, junto, misturado e abençoado. Chega na hora do almoço e sai só na hora do cafezinho, né? Notícia atualizada, informação, entretenimento, na pegada do BG, com assinatura da pioneira. Eu e você somos parte desse time, é a Leste, vem! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Exatamente isso, quer ver o Edinho falar meu nome? Põe o Edinho pra falar. Com vocês, Nicomedes Felício. Que voz, que homem, né? Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo! Hoje é dia de lembrança, esse agosto tá indo embora já, né? 29 de agosto de 2024, quinta-feira, dia de lembrança, uma boa lembrança. Uma boa lembrança, Lamonier, por favor. Comer um tropeiro hoje no almoço. Boa lembrança, Lamonier. Uma boa lembrança, Vanic. O dia que ele ganhou um voucher, reticências, é... E o BG já está no ar. Tem uma lembrança boa aí, meu diretor? O dia que Gabs Gama pagou um refrigerante sem açúcar. Olha a lembrança do meu editorzão. Olha a lembrança do meu editorzão. Se o Papai do Céu der vida e saúde a ele, domingo ele completa sete anos de TV Leste. TV Leste. Ele quem? O Paris também? Ah! Sete anos de TV Leste, completa no domingo os dois. Que lindo, que lindo. Entraram praticamente ali. Próximo de quando eu estava chegando no BG. Não era, Paiins? Já estava há alguns meses aqui, né? O BG já está no ar. Com imagens. Salve, vivaço da nossa super câmera no Pico da Bituruna. Mostrando a região do Mercado Municipal. Olha lá. O telhado do mercado. Alô, Juninho. Juninho do Alemão. A turma do açougue lá acompanha a gente. A gente tem televisão ligadona lá. Linguicinha boa lá. Carne de sol. Tem mais coisa boa no mercado. Verdura fresquinha? Tem! Tem tênis? Tem! Tem pastel frito com caldo de cana? Sim! É o mercado. Viva o mercado. Ali, por ali, por ali circulam pessoas do leste e do nordeste de Minas. É um lugar bom. É, tem um PF bom também ali, né? Já comeu lá um PF a um? Não comeu? Vou pagar pra vocês lá. Um dia de sábado. Pode marcar. Tem também imagens da câmera da TV Leste que fica na sede da emissora aqui na Vila Rica, mostrando os bairros. É, ali, de frente assim, é a parte, é uma parte da Vila Mariana, né? A Vila Mariana. Aí, virando aqui, a gente alcança o JK 1 e 2, né? A temperatura pode chegar a 30 graus. A umidade relativa do ar varia entre 30 e 80%. Tem que tomar água, manter tranquilo. É, um dia tá quente, outro dia não tá. Esfria demais. Vai entender esse clima. Eita! Viva o governador Valadares! Viva o leste e o nordeste de Minas. Vem comigo porque tem informação no ar. Ó, e o balai tá cheio.